Olá a todos, bem-vindo ao meu canal, canal Graxo Efeitos Designer. Quero trazer para vocês hoje um assunto bem polêmico, que geralmente às vezes trava quem está começando, porque está começando no mundo dos bolos, no mundo da confeitaria. Então, eu vim trazer para vocês, será que isso é verdade? Dá certo? Não dá? Eu preciso disso? Não preciso? Então, o assunto de hoje é, dá para eu iniciar na confeitaria sem ter uma batedeira planetária? Se eu não tivesse a batedeira, eu consigo começar? Então, muitas pessoas falam que sim, outras falam que não, eu vim trazer para vocês a minha experiência, não é a minha opinião, é a minha experiência, ou seja, eu já passei por isso e vou explicar para vocês se é possível ou não. Então, vamos direto ao ponto. Antes de qualquer coisa, já clica aqui no canal, clica em inscrever-se, ativa o sininho para todas as notificações, para você ser avisado a cada novo vídeo que entrar no canal, tá? Porque vai vir muito conteúdo, muito bom por aí. E agora os conteúdos vão ser diários, tá bom? De segunda a sexta. Vamos lá. Grazi, eu estou começando agora e eu não tenho todos os utensílios, não tenho a batedeira, não tenho bailarina, não tenho isso, não tenho aquilo, acho que não vai dar, e aí? Eu consigo entrar nessa área ou melhor nem tentar? Você gosta dessa área? Você sente que tem algo ali no seu coração que eu gosto de fazer bolo, eu gosto de fazer doce, eu estou sentindo que isso é para mim? Se você está sentindo isso, vai, vai e aos poucos, ali no caminho, você vai ajeitando todos esses utensílios que estão faltando. Não espere a situação perfeita para começar, comece com o que você tem. Ah, tá, agora vamos para o próximo batedeira. Não tenho batedeira planetária, posso começar? Pode, eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei, eu não tinha batedeira planetária, tá? Tinha batedeira de duas fases, inclusive eu tenho até hoje, eu vou deixar a foto dela por aqui ou por aqui, tá? Então eu comecei com essa batedeira, comecei, já fui direto em bolo de pasta americana, bolo de aniversário, já fui arriscando de direto. Então eu comecei com essa batedeira e levaram alguns anos até eu conseguir ter a batedeira planetária, que é essa aqui, essa aqui levou alguns anos. E foi a venda de um bolo que me trouxe essa batedeira, consegui comprar à vista. Mas foram muitos bolos ali, a batedeira de duas fases funciona até hoje, batalhando, eu ganhei dos meus sobros na época, e aquela batedeira ali foi guerreira e funciona até hoje. Às vezes até eu uso algumas receitas pra fazer com ela, porque eu gosto de se encaixar ela e fazer aquela parte manual. Tem coisas que só ela consegue fazer. Então ela tá ali e ainda me serve, tá? Então você consegue, se você tem uma batedeira a duas fases, você consegue. Você consegue fazer o quê? Consegue fazer pão de ló. Ah, eu não tenho uma receita. Já clica aqui, anota essa receita que faz com essa receita que é sucesso pra bolo de chantilly, pra bolo vulcão, pra bolo caseiro, pra bolo de pote. Então, apenas essa receita anota e faz ela. Essa receita dá certo pra batedeira planetária, pra batedeira de duas fases, que é a batedeira comum, e dá certo até na mão. Então, não tem desculpa. Não tem a batedeira planetária, não tem problema. Faz na de duas fases. Ah, Drás, mas a batedeira de duas fases não faz aquele movimento ali. O que você faz? Você, sim, geralmente, a maioria das batedeiras, você desencaixa ela. Então você vai ali mexendo com a mão. É esse o movimento que a batedeira planetária faz. Só que você vai precisar da ajuda da sua mão. Então, tenha paciência, não fique com raiva, não fique com ódio de não ter a batedeira planetária ainda. Mas tudo vem no tempo, certo? Vai aprendendo naquela. Quando você sentir confiança, começa a fazer um bolo já pra vender. Começa o bolo caseiro, um bolo de pote, bolo vulcão. E vai indo. Vai aprendendo a rechear e vai subindo os degraus até você chegar no bolo de universário e começar a pegar as encomendas, tá? E se você não tem a de duas fases, também não tem problema. Tem receitas. Eu gosto de fazer, por exemplo, bolo caseiro. Eu não ligo a batedeira, eu não sujo a batedeira pra fazer bolo da vovó. Bolo da vovó, pra mim, o melhor é você pegar uma vasilha ali, pegar um pote ali. Agora me fugiu o nome. Um bolo. Pega um bolo ali, que é uma cumbuca. Vou dizer diretamente assim. Pega o seu cumbuquinho ali, coloca os ingredientes e vai mexendo ali com a mão. Pega geralmente aquele batedor, o fuê. Vou colocar a foto aqui pra vocês saberem qual é. Se não tem, a Grazi, eu também não tenho esse fuê, não tenho esse batedor. Vai mexer com uma colher. Às vezes eu tô com pressa, se eu quero fazer um bolo da vovó ali, eu pego, mexo com a colher mesmo e ele dá certo. Ali é a dedicação. Você mexer, incorporar bem os ingredientes, é a sua mão que vai fazer aquele bolo, ele ficar perfeito, ficar fofinho. E você vai assar, pega essa receita aqui. Você vai assar, ele vai dar certo. Então, desmistificando, não precisa de batedeira planetária pra começar. Comece aos poucos. Não tem nenhuma batedeira? Comece fazendo bolo na mão. Pega a receita aqui do canal. Faz essa receita na mão. Testou, tá dando certo? Vai fazendo o recheio. Vai vendendo bolo de pote. Vai vendendo bolo caseiro, bolo vulcão. Depois, conseguiu um dinheirinho? Separa um dinheirinho como uma batedeira mais simples que tiver de duas pás. Tá? Compra aquela batedeira e vai usando ela aos poucos. Uma, aproveitando uma dica. Se você tem uma batedeira de duas pás, tá? E você precisa fazer tudo com ela. Você já chegou no nível de bolo de aniversário. Mas ainda não conseguiu separar o dinheiro pra comprar a planetária. Não força. A batedeira de duas pás, ela tem um limite ali. Você tá sentindo que o motor tá forçando? Desliga. Espere ela esfriar um pouquinho. Não force. Então, tem que usar tudo com muita cautela. Com muita... Muita calma pra você também não pifar ela, né? Usa os poucos. Pra chantilly dela dar certo. Se a gente fala que não dá certo na batedeira comum, dá. Porque eu fiz muitos bolos de chantilly por anos. E não foi na batedeira planetária. Foi na de duas pás. Eu simplesmente ficava girando ali o bolo. Porque ela já tava quebrada e não girava mais. Eu ficava girando ali. E o chantilly batia e dava o ponto perfeitamente. Então, não tem problema. Às vezes ela esquentava, eu deixava ela dar uma esfiadinha. Enquanto isso, eu colocava o chantilly correndo no freezer pra ficar bem gelado. E batia, dava super certo. Os clientes adoravam, gostavam do sabor da massa, do recheio, do chantilly. Tava tudo certo. Só que quando veio a planetária, me facilitou. Mas se eu preciso, hoje, chega hoje. Se eu não tô com a minha batedeira planetária, não tô com a de duas pás, eu faço uma massa de pôr. Agora, o chantilly, aí já é mais difícil. Aí, se eu não tô com a planetária, eu consigo bater o chantilly na de duas pás. Então, você consegue fazer com o que você tem. Não espere, ah, só vou começar quando tiver todos os teus exercícios perfeitos. Não, começa antes, que vai servindo de escola, vai servindo de experiência. Você já vai acertando, errando. Cada erro vai servir de experiência pra você aprender mais e saber, ó, não posso fazer dessa forma. Vou fazer dessa outra, que dá certo. Tá bom? Então, resumindo, você consegue iniciar na confeitaria sem ter uma batedeira planetária. Você consegue sim. Usa que você tem aí na sua casa, uma batedeira simples, de repente, de uma mãe, de uma avó, de uma tia. Usa, usa. Não fique, não renegue essa batedeira falando, não, eu não quero, só pra mim, só serve aquela planetária. Não, usa aquela. Que é aquela batedeira ali que vai te proporcionar muito trabalho, muitas encomendas pra você conseguir o dinheiro até chegar no livro de você comprar, trocar para uma planetária, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, quer indicação de batedeira, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, deixa sua dúvida aqui. A sua dúvida, de repente, alguma outra coisa sobre massa, sobre recheio, qualquer coisa no mundo da confeitaria, deixe sua dúvida. Que a gente vai trazendo vídeos pra sanar essa dúvida, que a sua dúvida pode ser dúvida de muitas outras pessoas, então a gente consegue ajudar muito mais gente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com a sua amiga confeiteira, com o seu amigo confeiteiro, com o pessoal que tá começando nessa área e ainda tá perdido, não sabe. Então, e outro detalhe, aproveitando o final desse vídeo, escute experiências de quem está na área. Não dê ouvidos a pessoas que falam, ah, você não vai conseguir porque você não tem a batedeira planetária, você não vai conseguir, você não tem nem as coisas. Então, não deixe essas críticas, não escutem críticas de quem não tá onde você gostaria de estar. Você olha pra aquela pessoa, essa pessoa é da área, essa pessoa já alcançou aquilo que eu quero alcançar? Não, então não leve em consideração, tá? Não leve em consideração, vá procurando experiências, pessoas que já estão onde você gostaria de estar, tá bom? Então, deixa o seu like, compartilha o vídeo, deixa nos comentários se você gostou do vídeo, se você não gostou, deixa a sua dúvida, sua crítica, qualquer coisa, escreve aqui pra eu saber o que vocês estão achando. E deixa a sua dúvida também, de repente o próximo vídeo pode ser alguma dúvida que você deixou aqui no anterior, tá bom? Um beijo e até muita hora!